oi pessoal tudo bem já chega dando um like nesse vídeo porque hoje eu vou mostrar para vocês o álbum de figurinha da copa que o meu filho ganhou isso mesmo se você é novo aqui no canal meu nome é Kátia Alessa e eu mostro o vídeo da minha vida real com a minha família bora para mais um vídeo a antes de começar esse vídeo vou contar uma historinha bem pequena tá com relação a Lorenzo ele há alguns dias atrás ele pediu para mim para eu comprar um álbum de figurinha da copa né e eu já sabia que eu ia comprar mas eu tava esperando chegar o dia do aniversário dele então ele ficou pedindo e eu segurando né segurando sem poder falar porque ele ia ser uma surpresa é o primeiro álbum de figurinha dele e a isso é algo que remete a nossa infância né eu já passei por isso já já tive álbum não sou uma colecionadora não guardei nenhum álbum acredito que é muitas outras pessoas também passaram por isso isso é algo que remete realmente a nossa infância né o álbum de figurinha não é só para colecionar gastar dinheiro não você acaba aprendendo tem alguma coisa né que você acaba aprendendo você conhece os países as bandeiras do país os jogadores e ele é pegou e fez assim em uma noite do nada ele chegou a gente eu tava assistindo é o pai dele tava jantando ele chegou perto na mesa e fez mamãe já que é não dá para comprar o álbum eu vou fazer minhas próprias figurinhas aí eu fiz tá bom mas eu nem esperava né porque ele gostava de desenhar ele simplesmente pegou a figurinha é quer dizer um papel cortou um papel né um pedacinho de papel e desenhou Neymar com a camisa do Brasil né colocou o nome Neymar e colocou outro Marquinhos se eu não me engano foi eu vou mostrar aqui para vocês verem é que eu tirei foto quando eu vi o meu Deus chega uma me emocionei porque assim ele ele entendeu né já que não dá para comprar eu vou fazer minhas próprias figurinhas aí isso quase que veio falar não meu filho eu vou eu vou comprar para você fique tranquilo mas eu segurei porque aprende a dar valor né aí agora ele ganhou no dia do aniversário dele nada mais justo né que fazer esse vídeo porque é algo que ele realmente queria ganhar então vamos lá vamos vamos começar esse vídeo porque é algo que ele quer muito tem me cobrado e bora mamãe quero mostrar para o pessoal que eu ganhei esse álbum e que para ele tá sendo assim maravilhoso olha a criança aqui pessoal Lorenzo vamos mostrar o álbum que você ganhou olha não compramos tantas figurinhas assim né mas no total foi num total de 50 figurinhas né cada pacote vem 5 e ele já colou algumas porque ficou agoniado né querendo mostrar ou querendo colar se empolgou aqui ele ganhou uma do coleguinha da escola ó ele já colou mostra aí Lorenzo qual foi as figurinhas que você já colou essa né do catar eu nem sei o nome desses jogadores todos pronunciar tá pessoal andré francisando a coisa e aí e é grande e não terra irã usa que as as duas unidades qualis mas aqui eu quero mostrar só o que você colou por enquanto, tá? Joaquim Correa, México, Holandia. Seu primeiro álbum. E aí, como é que você tá se sentindo? Gostou de ganhar esse álbum da Copa? Ó, pessoal, todo mundo aqui tá representando o Brasil, tá? Todo mundo com a camisa do Brasil. Dá um tchauzinho assim. Sim, seu pai, ó, o papai. Ele não tá com a camisa do Brasil, não, mas tá representando na bandeira do Brasil. Existe o azul. Ó, Canadá. Pois é. Canadá, ó. Canadá. Canadá, ó, os dois. Cadê? Ainda tem mais do Brasil. Richardson. Ah, esse aí eu só ia pronunciar. E eu passei todas pra mostrar aquela dourada. E aí, da Inglaterra. Cadê? E eu tirei essa da Inglaterra no segundo pacote. Olha, borda dourada. É. Eu não sei dizer quais, no caso, são as figurinhas raras. Borda dourada. Será que essa borda dourada é uma figurinha rara? Não sei. A gente ainda tá aprendendo, né? É. Nosso primeiro álbum. Quem souber, pessoal, comenta aqui, informa, no caso, a gente aqui, quais são as figurinhas raras. Qual é a ordem, né? Qual é a ordem, qual é a cor. Nos ajuda aí, que é nosso primeiro álbum e a gente tá aprendendo aqui também, viu? Lorenzo, o que é? Lindo da Lore. Vamos abrir aqui um pacotinho de figurinha, né? E vamos ver o que aqui aparece. Tadam! Olha! Olha! Tem emblema! Cadê? Mostra aí, pessoal. Uuuuh! Uuuuh! Esse! É raro esse aqui, é? Eu acho que era. Não, nada a ver, irmão. Eu acho. Cara! Olha o que foi que apareceu. Vamos mostrar aí, vamos mostrar, vamos mostrar. Não, mãe, não é assim não. O vídeo não é assim não que o Brancolá faz. Vamos rasgar a figurinha, entendeu? Ó, abriu. E vamos lá. É um pouco difícil, mas tem que ter cuidado. Então vamos lá. Ah, quem vai ser, 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 quem vai ser. Dessa vez não tivemos figurinhas premiadas. Que a gente saiba. Mas dá pra colocar no álbum, né? Aqui, na verdade, o intuito é preencher esse álbum. É o primeiro álbum de Lorenzo. Lorenzo vai guardar todos, né, Lorenzo? Opa, quase eu caio ali. Puxa! Olha! Ah, essas pronuncias aí são as melhores. Hã? Como é? Como é? Eu não me atrevo. Ainda não pegou nenhum. Ainda não é repetida, né? Por enquanto não, que isso é maravilhoso, né? Agora essa, por enquanto... É a mais cara. Ele conseguiu! Conseguiu? Conseguiu outra, meu pai. Outra linda! Olha, ele conseguiu duas! Deixa eu ver. Se armou! Uh, véi! Se armou! Vai parar pra aí, ó. Ainda falta três pacotes. Agora o afeto tá... Vamos lá, vamos lá. Vai que a gente consegue mais um pouco, hein? Tem repetida? Rapaz, pelo visto não, né? Tem. Tem. Cadê? Não, mas são posições diferentes. Parece que é o mesmo jogador e... Tipo... Esse aqui... Ah, não. Não, mesmo não. Parece. Mas não é, não. Não tem repetida, não, pessoal. Por enquanto... Nada de figurinha repetida. É mesmo, porque o álbum... Não completa com figurinhas repetidas, mas tem pessoas que colecionam, né? E o último pacote agora? Olha o último pacote. Cadê? Cadê? Mais feio. Último pacotinho. Vamos lá. Depois... Vai aparecer a cerveja. Depois do quê? Depois a gente vai colar. Mostrar também. Olha! Temos aqui... A seleção da Chutalha. Temos aqui... E olha quem apareceu! Danilo. Danilo da seleção brasileira. Esperar. Uau! É o primeiro da seleção? É, depois de Richarlison, sim. Ah, tá. Cadê Richarlison? Já tá colado, né? Agora a gente vai colar as figurinhas. Vamos começar colando. Cola pelo... É, logo do caso do... O do Brasil. Não. Né? Nesse vídeo vai ficar muito grande. Não, o Brasil não. Tem que colocar os... A colar as primeiras que aparecem. Na ordem, na ordem. A primeira página é... É do Catar. Catar. Não tem Catar. E ele quer... Do Catar. Tem. Tem? Tem. Olha aí. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu, esses jogadores... Bem se parecem. Mas tem que ver o número, né? Olha o número. Qual é? Mostra aí. Mostra aí. Mostra o número. Número 15. Não, é aqui atrás. Ah, tá. Ixi, tô perdida. 15. Olha o 15 aqui. Uh. Chocolate. E eu... E o Pedro Miguel do número 10. Aqui, ó. O Espírito. Pedro Miguel. Hum. Porque se vocês não percebem, tem o nome escrito também. Aonde? No livro. Tá. Então, vamos mostrar onde é que as pessoas acham. Ah, tá. Tá bem fácil, né? De achar. Tá tudo bem fácil, né? De achar aqui, no caso. Ó. A bandeira do catar. A numeração. E o nome do jogador. Então, fica bem fácil de achar. Ó, pessoal. A gente vai colar agora. Daqui a pouco a gente mostra. Como ficou. Até daqui a pouco. A gente vai só mostrar. Então, pessoal. Terminamos, ó. Terminamos de colocar as figurinhas no álbum. Mostra aí, Lorenzo. Dá uma... Essa. Rápida folheada aí. Isso. Esses são os... Olha. Aqui ainda falta muito, né? Já colamos dois. Isso. Mostra aqui mais. Só colamos um. Um. Equador. Dois do Senegal. Um do Tchernobyl. Esse, ó. Irlândia. Da Irlândia. Da Irlândia. Inglaterra. Irlândia. Isso. Cadê? Esse ainda não tem. Estados Unidos. É, não veio nenhum. Esse também não veio, né? A Argentina não veio. Também não veio. Quem tiver aí sobrando. Tem dois. Só deixar aqui nos comentários. Quem tiver, pode fazer o vídeo também. Se tiver. Esse. Holândia. Holândia. França. Esse. E esse. Tem três. Falta muito, né? Falta muito. Tem que comprar mais figurinhas. Isso. Não passa tão rápido, não. Eu tô nem falando rápido. Tunísia. Ei, deixa eu falar. Espanha. Costa Rica. Isso. Tem que comprar. Japão. Mediú. Canadá. Tá passando rápido. Olha. Croácia. Colamos aqui. Brasil. Danilo. Mais um, né? Danilo. Isso. Acho que o do Brasil é o mais raro pra gente. Porque, claro que queremos completar o do Brasil primeiro, né? Camarão. Portugal. Danilo. Danilo. Uruguai não tem. Uruguai nenhum. Coreia Republic. E é da Coca-Cola. Ah, tá. Esse aqui, né? Que eu achei linda essa figurinha. A bola do lado. É. Então, pessoal. Deixa eu mostrar uma coisa. Eu ganhei. Isso. Eu tinha esquecido. Eu nem sabia que era da Coca-Cola. E aí eu ganhei de uma colega minha. Diz que o filho dela tinha repetido. Aí eu peguei que eu tinha guardado. Eu tava esperando chegar o álbum. E aí é... Dele aqui. Luca. 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 O peixe. Não sei pronunciar. Mas é isso aí. Agora tem que comprar mais figurinhas, né, Lorenzo? É. Vamos tentar encher aí esse... Esse livro. Esse álbum. Sim. Então, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. E... Lorenzo, quer deixar um recadinho? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E... Tchau. Tchau, galera. E é isso, pessoal. Então, ó. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.